Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil, 1731. Se precisar, ligue 367214-68. Na sexta-feira, 26 de maio, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapes atendeu uma ocorrência de incêndio em um veículo Gol, placas III-3763, na Avenida Camacuã. As informações são de que uma panela elétrica tenha causado fogo que consumiu toda a frente do veículo Gol. Acionada, a guarnição de voluntários se deslocou o mais rápido possível para o local. Os voluntários, com o auxílio do alto bomba-tanque da corporação, controlaram as chamas, sem muitas dificuldades. Não houveram feridos no acidente. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência. O veículo foi recolhido pelo proprietário.